Ó, tamo aqui junto com o nosso compadre Henrique Acabou de comprar, não foi meu compadre? Esses dois animalzinhos aqui, ó Doce carneiro Um casal, um casal, carneirinho e carneirinha Olha aí Show de bola E mais uma galinha ainda, papo tá lá no quintal, né? É, é pra criar no terreno lá Um abraço pra Toma do Nobre aí Toma de Abreu É muito bom aqui a feira É isso aí Em pleno carnaval o nosso compadre veio pra cá Valeu meu compadre, obrigado pela participação Um abraço Um abraço ao senhor também, tudo de bom Bom trabalho Vamos embora, vamos que vamos Olha aí, show de bola, aproveitando a feira Nessa manhã de sábado Chegando junto aqui no curraldo com o padre Zezé Só coisa boa, viu? Primeira de luxo, show de bola Capa de revista tem aqui também Bom dia meu compadre Bom dia, tudo em ordem, graças a Deus, na paz E prende carnaval vendendo bode, né? Bode, cabra, carneiro, vendendo tudo, né? Quanto é que tá aí o carneirinho? É na faixa de 220 reais que tem aqui A 220 Tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira, porque na feira é bom porque você olha o animal, né? Analisa direitinho, né? Isso Valeu, um abraço pra tu, obrigado pela participação Feliz carnaval pra todos nós Valeu, um abraço pra todos nós também Um feliz carnaval pra todos aí Seja bem feliz e trabalha e pule o carnaval com muita satisfação e alegria Menos confusão É isso aí Aproveita, acerta o dedo do like e vamos seguindo Tamo junto Olha aí, coisa boa Carneiro do nosso compadre, Zezé Chegar junto aqui do Moco Moco tá com uns bichinhos bons pra vender, viu? Uns carneirinhos bons Show de bola Bom dia, Moco Oi, rapaz Bom dia, bom dia Tá de quanto aqui, Moco? Basta 350, 350, 300 Mas depois eu não freguei É isso aí, Moco Tem telefone de contato tão, né Moco? Não, tem que vir na feira Valeu, obrigado pela participação Show de bola os animais de Moco Olha aí Coisa boa tem aqui na feira, viu? Vamos embora Vamos que vamos Chegando no curral Nosso compadre William William do Bode Pegado na feira Em pleno carnaval 10 de fevereiro E 2024 É isso aí Coisa boa tem aqui, viu? Olha aí Um mais bonito que o outro, gente Olha aí Pra você comprar Levar pro seu sítio Pra sua fazenda Pro seu quintal É isso aí Perguntar o preço aqui a ele Olha a coisa linda, rapaz Show de bola aqui A mãe e o filho Bonito demais Capa de revista Diferenciado Esse aí é bonito, viu? Topado Tá pegado da mama Aí, mamando aí Enchendo o bucho de leite Junto pegado com William do Bode Do Carneiro É eu mesmo A partir de quanto, meu compadre? Tem aí? Bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia, amigo Vai tudo em ordem É a partir de 250, amigo 400, 350, 380 450 e 600 Telefone pra adquirir um animal bom É 99479 9651 William do Bode Obrigado pela participação, meu compadre Tamo junto Obrigado, obrigado Tenho um bom dia Bom carnaval Show Vamos embora Nosso compadre Antônio Jai Fazendo a pegada na feira Nessa manhã de sábado No carnaval Olha aí Um carneiro Cabra Olha aí Um cabrito bonito Diferenciado Capa de revista também Só coisa boa Nosso compadre tem A gente vai pedir a ele O pessoal tá negociando Não Vou atrapalhar, né? O pessoal tá negociando aí Já já a gente chega junto Bom dia, meu compadre Hoje pegado na feira Em pleno carnaval, né, meu compadinho? É desse jeito, meu filho Aqui temos um sânio puro Um cabritinho Primeira muda 900, se eu peço nele Esse aqui, né? É esse aqui, é um cabrito Olha aí Primeira muda Capa de revista Pra você comprar Adquirir Show de bola Nosso compadre Antônio Jai Fazendo a pegada E esse tá de quanto, meu compadre? Essa ovelha É mestiça de white dope Seiscentos contos Olha aí Seiscentos contos Na feira Ela vai com filhote, né? Esse é um filhote, né? Olha aí É Olha aí, coisa boa Essa mestiça aqui, né? Olha aí Topada Diferenciada, né? Essa tá de quanto? Essa tá de quanto? Oitocentos contos E pra lá A partir A partir de quatrocentos A partir de quatrocentos, né? A partir de quatrocentos Tudo prenha Olha aí Nosso compadre é topado Telefone de contato Meu compadre, quem quiser adquirir 991666069 E o WhatsApp é o 988707794 Pra lá com o nosso compadre Antônio Jai Isso Qualquer coisa, então aí Vamos aproveitar o carnaval Brincar com tranquilidade Paz, segurança Pra quem gosta, né? Pra quem não gosta também E assistir o vídeo aí Dá aquele like aí Pra fortalecer nosso amigo aí E vamos que vamos Pular o carnaval É com paz e segurança É isso aí Tamo junto E quem não gosta Vem se embarcar pra feira E fica por cá, né? Comprar cabra Carneiro Com todo animal É isso aí Tamo junto Olha aí Coisa boa Você encontra aqui Nosso compadre Antônio Jaime Tem bichão diferenciado Bom dia, Cícero Bom dia, meu irmão Tem bode a partir de quanto ali? Bode a partir de duzentos A partir de duzentos quanto? A partir de? Duzentos Bom dia pra tu, né? Em pleno carnaval Vendendo bode aqui É, o que a gente sabe fazer é vender bode A gente sabe brincar carnaval, não Sabe vender bode É isso aí É Olha, Demir aqui Tá gostando da feira, Demir? A feira tá boa Hoje não trouxe animal pra vender, não, foi? Não, não trouxe não Valeu Abraço pra tu Bom carnaval Obrigado Boa sorte Show Vamos embora Olha aí Bode a partir de? Olha aí Compadre-se isso Olha aí Show de bola aqui No curral Bode a partir de duzentos e cinquenta, né? A partir de duzentos e cinquenta conto, né? Bode a partir de duzentos e cinquenta conto Você encontra aqui Nosso compadre Cício do Bode Olha aí Show de bola Vem-se embora pra feira Ainda dá tempo de chegar aqui Vamos embora Show Eita manhã de sábado massa Olha aí Enquanto a turma tá brincando carnaval A gente tá por cá Olha aí Mostrando os bois Mostrando os animais É isso aí Show de bola aqui na feira Quem quiser comprar animal bacana Tem que vir aqui Na feira de cavalo e animais de Abreu e Lima Junto com o canal Melhor do Nordeste Junto e misturado Vamos ver os preços dos bichão aqui E aqui tem jumento também pra vender, viu? Olha aí Mãe e filhote Coisa linda, né? Bonito demais Vamos ver aqui de quem é o dono Eita que a turma tá reunida aqui, olha Em pleno carnaval Carnaval A gente tem todo mundo aqui, ó Sem vender nada Hoje tá desmantelos, viu? Mas é assim mesmo A vida que segue, né? Vida que segue Olha aí Bom dia Bom dia, bom dia Olha quem tá aqui, ó Nada do boi Nada do boi Bom dia, nada Bom dia, meu bacão Hoje tem coisa boa pra vender? Tem, tem, tem Acabou de um boi bom A partir de quanto? Acabou de seis mil Não Esse boi tá a partir de quanto, meu compadre? Esse aqui é Esse aqui não é nada Esse aí é quatro quinhentos E aquele lá Mãe e filhote Mil duzentos E ali a mãe? Seis mil contos, olha aí Seis mil contos São os bois do nada do boi Nosso compadre Telefone de contato, meu compadre Quem quiser adquirir É oito nove meia quatro cinco 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 Três cinco dois Falar com o nada do boi Valeu, nada Obrigado pela participação Abraço pra tu Bom dia, tô em Bodeiro Bom dia Hoje tem o que pra apresentar? Oi, samente, leite de jumento Tudo vinho, vaca Tudo vinho Vai sair debaixo do boi hoje? Vou montar na jumenta Jumenta Tá de quanto o leite? Leite, cinquenta reais litro de jumenta e seis reais litro de vaca Aquela jumenta ali é pra vender? Não, não tem nada jumenta Aquela jumenta Aquela jumenta é pra vender ou não? Minha namorada, aquela jumenta Foi namorada, né? Hoje vai sair debaixo do boi não, né? Não, não Vou montar no fotógrafo Bom dia, seu Zezinho Bom dia Hoje tem coisa boa pra vender, né? Coisa boa pra vender, trocar Olha, a partir de quanto aqui tem no curral? A partir de dois mil Vamos embora apresentar aqui, ó A partir de dois mil tem boi, tem bezerra Olha aí, a partir de dois mil conto tem negócio aqui O seu Zezinho da Moribeca Olha aí Show de bola E essa vaca aqui? Vai com bezerrinho? Essa vai com bezerrinho, quatro e quinhentos Quatro e quinhentos, olha aí Essa vai com bezerrinho, quatro e quinhentos E essa aqui? Essa é mil conto Essa aqui É uma bezerrinha, né? Olha aí, mil conto aqui Essa bezerrinha Topada Telefone de contato, seu Zezinho O seu Zezinho pra contato é Oito mil e oito nove Dezessete nove e um Procurar o Zezinho da Moribeca Comprar, vender e trocar com o seu Zezinho Olha aí Repete o telefone do seu Zezinho Oito mil e oito nove Dezessete nove e um Fala com o seu Zezinho da Moribeca Esse velho topado, testado e aprovado Cuida Aproveita certo e joinha, né, seu Zezinho? Com certeza Cuida que tá anoitecendo Vamos embora Olha aí Adelmo tá com Esse cara É um É a mãe filhote, né? Mãe filhote, né? Olha aí Jumenta parida Jumenta parida Tá de quanto? Oito cento Bom dia, né, Adelmo? Bom dia Boa de leite Um litro de leite ela dá Um litro de leite O preço dela? Oito cento Oito cento reais E telefone e contato, Adelmo? Oito mil e zero 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 seto quarenta DDD oito um, repete o telefone Oito um Adelmo DDD oito um É, oito um Nove Nove Oito mil e zero 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 seto quarenta Falar com Adelmo, nosso cumpade Valeu Adelmo, abraço pra tu Tamo junto Obrigado pela participação Olha aí Mãe filhote pra vender Show de bola Dando um litro de leite, né? Olha aí